Tu fala curso presencial? Não, somente online. Presencial eu tenho alguns projetos pra quem já é aluno do online, tá? Por que isso? Acho que é legal a gente falar sobre isso. Muitas pessoas dizem ah, eu não faço mais por causa da pandemia. Não, eu faço presencial desde 2011. E em 2017 eu entrei no mundo online também. Então fazia ambos, presencial e online. Em 2019 eu tinha decidido fazer somente online. E em 2020, abracadabra, tudo aconteceu, né? Por conta da parada. Mas por que eu não pretendo ter novas turmas pra quem ainda não é aluno do presencial? Porque o resultado que a gente tem com os nossos alunos do online são infinitamente mais rápidos e melhores. Porque hoje eu entendo. Atrás eu não entendia isso, mas hoje eu entendo. Você vem aqui, passa dois dias comigo e tem uma enxurrada de conteúdo. São mais ou menos dois dias de 12 horas de conteúdo. São praticamente 24 horas de conteúdo em dois dias. Você chega na metade do segundo dia e sua cabeça não assimila mais nada. Sabe? Então assim, a gente consegue entender hoje que o assimilar da galera do presencial é coisa de 30% ele consegue assimilar de todo o conteúdo. Porque é muito conteúdo em pouco tempo. Você não consegue... Mesmo que você anote... Às vezes você tá com a puta que sacada incrível e aí você tá pensando naquilo e aí eu já tô indo pra um próximo conteúdo porque a gente tem que correr porque é isso, né? Enfim. E no online, não. No online você tem muito mais... Eu consegui colocar muito mais conteúdo porque a gente não tem limite de dois dias, né? E você não consome tudo em dois dias. Você consome tudo em, sei lá... Você tem um âmbito. Dá tempo de assimilar. A gente tem o conteúdo, mais a pouco por a prática, dá uma assimilada, para, volta, entendi. Exatamente. A gente faz o que faz em dois dias e em mais ou menos dois meses. Então, a assimilação da parada, se consegue absorver, a gente chuta, mais ou menos, pelas pesquisas que a gente tem, 80%. Então, a gente sai de 30% para 80%. É uma diferença gigantesca. Sem contar que hoje no online a gente tem desafios, a gente tem acompanhamento... Enfim. Você vai saber um pouco mais disso. Então, por isso que o resultado dos nossos alunos do online são infinitamente maiores e mais rápidos. Então, para mim, que tem como objetivo tornar a fotografia brasileira cada dia mais valorizada, desejada, eu quero um resultado dos meus alunos. Essa é a nossa luta. Resultado dos nossos alunos. Se ele não tiver resultado, para mim, não resolve. Entendeu? Então, por isso que o foco é total no online. Sim, a gente tem projetos de fazer presenciais, mas aí são sempre projetos da galera que já passou pelo online, já conhece todo o conteúdo, e aí a gente pode ir muito mais específico em coisas muito mais profundas nos presenciais. Mas aí, por exemplo, que nem você. Eu vou te ensinar uma técnica do presencial, você vai dizer assim, vou te dar um exemplo. Eu vou te ensinar a técnica de fotrafar com prioridade de abertura. Para você fotrafar e fazer a sua câmera funcionar bem em prioridade de abertura, você precisa mexer em cinco coisas na sua câmera. Compensação, modo de fotometria, qual a fotometria, compensação, foco, tudo isso, esses cinco pontos, para te explicar e fazer você configurar a sua câmera de uma forma que ela funcione bem em prioridade de abertura. Quando eu começar a te ensinar isso, você vai chegar no primeiro ponto e vai dizer assim, ai meu Deus, o que é prioridade de foco mesmo? Não, quer dizer, prioridade de abertura mesmo? Ou não, quer dizer, o que é? Tá, peraí, deixa eu ver. O foco, fotometria é diferente do que o foco. Aí você começa a tentar encaixar e aí já passou. E aí foi. Sacou? E aí você está preso lá no começo da parada. E olha, é normal, tá? Quantas vezes você já assiste? Eu assisto às vezes alguns conteúdos que eu digo, meu Deus do céu, parei lá no começo da explicação do cara e não consegui acompanhar mais o resto. Então o que você vai fazer? Vai pausar essa parada e você vai dizer assim, opa, isso aqui não é para mim agora, deixa eu voltar lá para o módulo do fotografia e para o iniciante para eu relembrar o que que é o modo de fotometria. Eu já fiz isso, porque as coisas se encaixam, sabe? Tu volta, tu já viu aquilo, mas tu volta porque tu teve experiência, tu pegou a câmera, tu mexeu, tu viu, tu testou e aí tu volta lá naquela aula, enfim, naquele vídeo e aí as coisas, aí fazem o sentido. É bem isso mesmo. Exatamente. Aí encaixa, aí encaixa. E sabe o quê? mais um ponto, quase todos os alunos que têm grandes resultados, que são aqueles que surpreendem no tipo de tipo, caramba, quase inacreditável, sabe? Se você vai olhar o histórico deles e a gente faz um trevista com eles e tenta entender quais são os pontos, o que que fez eles evoluir tão rápido. Toda vez que um aluno evolui muito rápido, tem duas perguntas que eu tenho que fazer para ele, nós como time fizemos. Primeiro, me prova que isso que você está falando é verdade, porque a gente gosta de... Eu só vou dar um exemplo se eu tenho como provar que toda essa evolução dele é real. E número dois, me diz o que que você fez para evoluir tão rápido. Porque baseado no que deu certo para ele, que deu o resultado muito rápido para ele, eu consigo entender, hum, é isso que deu resultado? Então tá, vamos usar mais isso, vamos criar mais isso para todos os alunos. Talvez outros alunos não fizeram isso que ele fez e por isso que ele teve tanto resultado. Então a gente vai tendo um conhecimento sobre como as pessoas aprendem de forma absurda. E aí, obviamente que se eu sei o que dá resultado para a maioria dos alunos, eu vou fazer o que? Eu vou dar energia para isso, eu vou tirar a energia daquilo que, às vezes, eu acho que, ah, isso aqui vai ajudar eles e às vezes não ajuda. Às vezes é outras coisas que ajudam. Então isso é muito legal. Então a gente vai sacando isso e replicando. Então por isso que cada nova turma é uma evolução na evolução dos alunos. É surpreendente, assim, é assustador. Então esse é o caminho, esse é o nosso jogo hoje. Esse é o nosso jogo como time, né? Eu não faço sozinho. Essa é uma diferença também no presencial, eu sou eu, né? E hoje no online não sou só eu. Eu tenho um time aqui dentro que é muito mais capaz do que eu de dar suporte. Eu tenho conhecimento, mas se eu ensino para os meus alunos, eu consigo ensinar para o meu time. E se eu ensino para o meu time, meu time consegue ajudar as pessoas, os nossos alunos de forma mais calma, porque eles têm bem mais tempo que eu, né? Eles não fazem live, eles não atendem cliente, eles não fazem contrato, eles não geram equipe. Eu tenho que fazer tudo isso. Eles não fotografam, eu tenho que fotografar, né? Porque é meu trabalho. Então, querendo ou não, isso tudo vai colocando a gente num outro nível de ensino. Isso é muito legal. e levou alguns anos, anos, literalmente, não foram meses, anos para a gente entender isso.